Música O momento cultural de hoje vai falar da pirogravora. Ela é tida como uma das artes mais antigas da humanidade e significa desenhar usando uma pontinha incandescente. Mas hoje o meu convidado é o artista Igor Azevedo, uma das principais expressões da pirogravora aqui no Rio Grande do Norte. Música Igor, na verdade você é brasiliense, nascido em Brasília. Sou brasiliense, nascido em Brasília e metade do meu sangue é potiguar, porque meu pai nasceu em Mossoró. E foi justamente o teu pai que te estimulou nessa... Não estimulou, você nasceu em uma família de artistas, seu avô era escultor, mas como é que surgiu esse seu interesse pela pirogravura? Então, meu pai tinha uma escola de caligrafia antes da gente nascer, nós somos três filhos, eu sou filho do meio, e meu pai tinha uma escola de caligrafia e ele usava, inclusive esse pirografo, para fazer alguns trabalhos dele, em placas, caixas de madeira, cortiça, couro, e como todo filho eu via meu pai fazendo essa arte, quando ele saía de casa, a gente ia mexer nas coisas dele escondidas, e foi daí que eu fui cativando aos poucos, né? Na verdade surgiu com essa ideia de curiosidade, tudo partiu daí. E onde é que foram feitos os teus primeiros desenhos? Bom, meus primeiros desenhos foram feitos em caixinhas de uva, aquelas madeiras das caixinhas de uva que lacrava a caixa, eu lixava aquele material bem direitinho e fazia os meus trabalhos ali, porque eu não podia usar o do meu pai para fazer isso. Não ia ser muito legal. Não, ia ser muito legal de jeito nenhum. Mas você me contou que profissionalmente você começou ainda adolescente. É, eu comecei a mexer com a pirogravura por volta dos meus 12 anos de idade, e com meus 15 anos eu já fazia trabalhos, né, assim, lógico, para amigos, cobrava mais barato e tal, mas foi aos meus 15 anos de idade que eu comecei a trabalhar de fato com a pirogravura profissionalmente. Hoje você vive só dessa arte? Vivo exclusivamente da arte da pirogravura. O que é que te inspira mais? O que é que você gosta mais de desenhar? Ah, o que eu gosto de trabalhar mesmo é a parte plástica do trabalho. São paisagens, animais, essa é a parte que mais me inspira no meu trabalho. E qual é o desenho mais complicado? Ah, todos são complicados, né, mas assim, o que mais complica na hora de dar acabamento é a parte de fotografia. A gente pega uma fotografia da pessoa e faz o trabalho, né, essa é a parte mais complicada do meu trabalho. Você tem noção quantos trabalhos ao longo dessa tua carreira tu já fez? Ah, eu tinha, como a gente estava comentando, eu fui roubado e perdi um pendrive que tinha uma série de, a maioria do meu acervo estava lá, né, até onde a gente catalogou, deu em média 1.800 peças. Quantas horas por dia você trabalha, Igor? Normalmente, você me contou que um dos teus trabalhos levou nove meses para ser feito, é isso? Nove meses. Esse trabalho está onde, Igor? Ele está exposto aqui, na nossa prateleira, aqui em cima. Mas normalmente, quando a minha esposa deixa, eu trabalho em média de 20 horas. Nossa, muito! Bom dia, né? Qual é a principal qualidade que um artista que faz pirogravura deve ter? Eu costumo dizer que é a paciência. A paciência, hoje eu estava comentando com a minha esposa, eu falei assim, o tempo vai passando e você vai, a paciência vai se aprimorando. Eu fiz uns trabalhos hoje em casa altamente complicados, que quando terminou eu falei assim, Nossa, amor, olha só como isso foi fácil. Ela, como foi o quê? Depois que está pronto, fica super fácil. É, depois que está pronto, tudo é fácil, né? O maior trabalho que você já fez? Bom, foi um painel, né? Ele tinha 2,20 de altura por 1,60 de largura. E o menor? O menor foi uma santa ceia que tinha 3 centímetros de diâmetro. 3 centímetros é uma coisinha deste tamanho? É, foi feito num discozinho, num galhozinho de madeira, né? Como é o teu processo criativo? Basicamente, quando você pega uma peça, primeiro vem a escolha da madeira, mas não é só com madeira que você trabalha. Não é. A gente trabalha com madeira, que é o meu principal. O seu forte. O forte. Mas nós trabalhamos também com couro e com a cortiça. O couro, ele fica em terceiro lugar se a gente fosse colocar em um ranking, né? E como é o processo de trabalho? Explica um pouco pra gente como é a utilização do pirógrafo. Explica pra gente como é que funciona. Bom, Simone, vamos lá. O pirógrafo é esta máquina. Certo. Né? Essa aqui nós temos um controlador de intensidade. Sim. Ou mais quente ou mais frio. Ele transfere calor pra essa ponta, né? E a gente vai queimando. Quanto mais quente e mais escuro tem essa relação ou não? Não. Eu, particularmente, desenvolvi uma técnica com o seguinte. Quanto mais calor, menos cor. Sim. Quanto menos calor, mais cor. Mais cor. Interessante. A gente imagina que é o contrário. É, porque a gente consegue dar intensidade, variedade de cor, né? Com a intensidade. Você já desenha direto na madeira? Como é que é feito? Não. Basicamente, eu desenho num papel fora. Sei. Certo. Né? Faço meus desenhos fora. Dimensiono ele fora. Porque eu costumo dizer que o meu tempo é mais precioso do que um pedaço de madeira. Sim. Então, perdi tempo, não volto. Então, eu faço ele fora, passo pra uma madeira. Certo. E a gente usa depois um produto químico que a gente vai transferir esse desenho pra madeira e que vai ficar basicamente igual esse daqui. Mais claro, né? Mais clarinho. É uma base pra você... É. É um transfer. Sim, um transfer. Literalmente um transfer, como a gente chama, né? Aí, feito essa base, é que eu começo a queimar. Pra diminuir a minha intensidade de erro, né? Porque se a gente coloca direto, pode ficar um lado torto. É quase uma tatuagem. Não pode errar. De jeito nenhum. O meu ainda eu posso que eu troque, né? Tatuagem não tem como. Não tem como mais. Não tem como trocar. Igor, você tava me contando que você tem a base da tua família, é Potiguar, teu pai é de Mossoró, mas você tá em Natal há cinco anos. Por que você veio pra Natal? Na verdade, Simone, eu preferi, conversando com a minha esposa, na época nós éramos namorados, que se fôssemos casar, eu queria morar no litoral. Nunca gostei de Brasília, principalmente pelo clima de lá e eu preferi uma vida mais tranquila numa cidade menor, né? Porque Brasília é aquela agitação maluca que eu nunca me adaptei àquilo. Você tem um ateliê em casa, pode-se dizer assim que você trabalha muito em casa, em outro espaço que é onde lida mais com a madeira, numa marcenaria. Mas você tem esse ponto aqui que é onde você expõe basicamente todo o seu trabalho. É, todo o meu trabalho, Simone, ele é exposto aqui, né? Essa loja, ela chama-se Natal Original, certo? Nós estamos aqui, todos nós que estamos aqui dentro fizemos uma seleção pela Funcarte. A Funcarte fez uma curadoria e todos nós que estamos aqui fomos selecionados nessa curadoria. Mas eu tenho um ateliê em casa, onde eu faço 98% do meu trabalho é feito no meu ateliê em casa, certo? E a marcenaria eu uso para lixar, fazer o serviço, como eu brinco, sujo. Igor, mostra agora para a gente um pouco da sua técnica, por favor. Certo. Como eu lhe falei, a gente pega uma madeirinha dessa, a gente centraliza aqui. Eu coloco uma fita porque na hora da gente revelar, ele não pode mexer, ele não fica torto. É um processozinho meio chato, mas necessário. Feito isso daqui, agora nós vamos partir para revelar essa imagem no papel. A gente passa um solvente, é um solvente, qualquer solvente. Sim. Eu não faço distinção, eu uso qualquer solvente, né? Normalmente eu aconselho pegar uma régua e medir para ver se está tudo ok aqui com as pontas. No meu caso aqui está. Prática. A gente pega essa buchinha ou boneca, ou moqueira, e a gente dá... Essa daqui, Simone, é uma das técnicas que eu uso. Certo. Para couro, para cortiça, para madeira, tem diferença? Tem, porque o couro eu não posso usar solvente porque mancha o couro. Ah. Então a técnica do couro, ela é um pouco diferente. É um processo rápido, eu acho. Qual dos três materiais é mais difícil de trabalhar? Eu ainda acho a madeira, porque é uma superfície muito dura, né? Muito rígida. O couro, ele é macio. A cortiça nem se fala. Eu amo trabalhar em cortiça. Você estava me contando que não existem tantos artistas que trabalham com pirogravura no Brasil hoje. Não tem, Simone. É uma arte pouco difundida. Eu prefiro acreditar dessa forma, que é uma arte pouco difundida. Mas tem um pessoal que mexe, assim, não profissionalmente. Tanto é que no meu Instagram, 90% das pessoas que seguem a gente, que fazem pirogravura, são artistas de fora. Não são artistas do nosso país. Você me contou que tem algumas inspirações em artistas, mas que a maioria deles, os principais artistas, são de fora do país. São, são de fora. Como eu estava ali falando, eu costumo dizer que eu... Na verdade, eu não gosto muito da arte moderna. Seu estilo é mais clássico? É, meu estilo é mais clássico. Então, eu prefiro ir para buscar isso, eu tenho que buscar isso fora, porque o nosso país não tem nenhuma referência de expressão. Tem referências, não tem referências de expressão. Sim, sim. Então, eu particularmente prefiro buscar fora. É mais o meu estilo de trabalho. Aí está transferindo, passa várias vezes ou já... Não, ele passa na mesma passada. Eu e as minhas loucuras, aí eu vou levantando de pouquinho, porque aonde ela não sai... Aí dificulta na hora que você vai passar o pirogra. É, principalmente nas partes onde tem reta, né? Ó. O cheiro é forte. É fortíssimo. É solvente. Aí só falta um pedacinho aqui embaixo. Você já queimou muito esses dedos fazendo esses desenhos, Igor? Quero ver o dia que eu não queimo os dedos, né? Algumas vezes, então. Algumas vezes, algumas milhares de vezes. Bom, aqui já deu. Vamos guardar isso pra cá. Quando a gente tira, ele fica... Esse é um desenho que você desenhou antes, no papel, agora transferiu. É, agora a gente transferiu pra madeira. Esse seria passo dois. Um foi o desenho, dois é a transferência. Dois é a transferência. Agora, propriamente, é a arte. É. Aí é onde a gente começa mesmo a fazer a parte da queima, que essa é a parte mais gostosa do meu trabalho. Um pouquinho de fumaça. Você já se acostumou com esse cheiro de fumaça? Já. É o cheiro, é como se fosse fósforo. Quando você risca um fósforo, é mais ou menos esse o cheiro que a gente sente. E assim, é nessa velocidade mesmo. Por isso que os trabalhos, eles tendem a ser mais onerosos em questão de horas, por isso. Tem algum desenho que você ainda não fez, Igor, mas que tem vontade de fazer? Ou vê o teu desenho, o teu trabalho em algum lugar? Ah, eu tenho... Eu costumo dizer que eu tenho muita vontade de ir embora do Brasil. Principalmente pra eu poder exercer arte fora daqui. É Europa? Seria um lugar na Europa? É Europa. Aí eu vou... Mas você tem trabalhos lá fora já, que já foram, viajaram? Já. Nós temos trabalhos que foram pra Finlândia, pro Canadá, pra Holanda, Japão, né? A gente já... Suécia, Suíça. Então tá bem espalhado o teu trabalho já. Tá bem espalhado. Bem difundido. Ó, Simone, normalmente é essa... Sim. Esse trabalho aqui, a gente tá fazendo, a ponta não tá tão incandescente. Sim, sim, sim. Eu consigo deixar mais escuro. Agora eu vou aumentar um pouco. Tá. Ó a ponta. Sim, sim, sim. Tá vendo? Sim. Aí o que que acontece? Além dele soltar mais fumaça, eu não consigo controlar direito a queima. Tá vendo? Ela começa a afundar demais a madeira e não me dá espaço pra eu fazer detalhes. Entendi. Então, quanto... E olha a sujeira. Quanto mais frio, mais detalhe que você consegue pôr na obra. E por sua vez, mais devagar, eu tenho queimado. E olha a sujeira, essas fagulinhas que saem aqui, ela mancha, depois a madeira. Por mais que o desenho seja igual, uma obra então nunca vai ser igual a outra. Nunca, nunca. Gente, tem um exemplo, mostra essa que vai assimilar a essa que você tá fazendo, Igor. É, ó. São parecidos. Sim. Coração já dá pra ver que é um pouco diferente. Um pouco diferente. A queima, a escrita principalmente, a parte de escrever, nunca vai sair igual. Ainda mais se o humor tiver alterado, né? Humor, Mestre? O humor, totalmente. Se tiver alterado, a gente vai... Você me contou que a principal dificuldade é concentração. A minha é. Se eu tiver trabalhando ali, passar um mosquito do lado, pra mim acabou tudo. Eu tenho que recobrar aquele momento ali. Para um pouco, pera que eu vou continuar. É, então assim, no meu trabalho o que eu tenho mais dificuldade em executar é essa parte de concentração mesmo. E o que é que te dá mais prazer no trabalho? Por incrível que pareça, a satisfação quando um cliente leva um trabalho, né? Lógico, não dá pra gente falar que há prazer em ganhar dinheiro, sim. Mas o meu prazer, Maia, é quando um cliente leva aquilo e fala, era isso que eu estava procurando há muito tempo e achei aqui. A minha satisfação. Na verdade, é uma realização pessoal. Sim. Eu costumo dizer que isso está acima de uma satisfação. Da remuneração, pode-se dizer assim. Ah, totalmente, totalmente. É uma artista de verdade. Então é isso, Igor, muito obrigada. Eu quero só que você finalize esse momento cultural contando para as pessoas desse teu plano de fazer uma exposição retratando os pontos históricos de Natal. Sim, eu tenho esse projeto desde o ano passado. A gente começou a desenvolver isso. Segundo o IFAM, são 39 prédios históricos, se não me falha a memória agora, que tem no Rio Grande do Norte. E eu vou fazer uma exposição no final do ano com esses trabalhos. São 39 prédios. Os quadros já estão a 30%, mais ou menos, prontos. Então eu acho que isso daí vai ser, para mim, até hoje, vai ser uma das maiores realizações do meu trabalho. É quando eu acabar o último dia da exposição e falar assim, as portas se fecharam. Para mim vai ser uma das maiores satisfações que eu tive até hoje com o meu trabalho. E não deixa de ser um presente teu para Natal, que é essa cidade que te acolheu há cinco anos e onde você vem desenvolvendo todo o teu trabalho. Ah, é verdade. Acolheu tão bem, né? Eu brinco com a minha esposa que eu nem sinto mais cidadão brasileiro. Nem lembro mais de brasileiro. Já tem Giri Munkardi. Com certeza. Igor, muito obrigada. Querida, eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Realmente é incrível que você continue com essa tua arte. Que as pessoas possam vir aqui no teu estúdio, na tua loja, que fica aqui na Árvore de Mirassol, conhecer melhor os teus trabalhos. Muito obrigada. Antes da gente finalizar, eu só queria deixar um ponto. Essa loja, ela funciona todos os dias, independente dos eventos que tenha do lado de fora. O funcionamento da loja é de nove da manhã até às dezoito horas de segunda a sábado. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Então é isso. O Momento Cultural vai ficando por aqui. Mostrou para vocês esse artista incrível, um dos poucos do Brasil que trabalha com pirogravura. O Momento Cultural vai ficando por aqui, um dos poucos do Brasil que trabalha com pirogravura. O Momento Cultural vai ficando por aqui, um dos poucos do Brasil que trabalha com pirogravura.